Ué, tô com contigo mesmo, irmão. Contigo mesmo, contigo mesmo. Contigo mesmo. Contigo mesmo, parceiro. Ué, contigo mesmo. Ah, cheguei aqui agora na pedra. Tu não falou que ia estar aqui? Cheguei na pedra aqui. Tu falou que ia estar aqui. Tu é maior dois papo, irmão. Tu é maior caoseto, irmão. Caoseto mesmo. Vem aqui então me pegar, porra. Vem me pega aqui, porra. Ih, tu tá gaguejando por quê? Tenho medo de ninguém não, irmão. Tenho medo de ninguém não, rapá. Ó, tô aqui sentado na pedra. Tô de chinelo branco. Tô com uma camisa escrita Marquezine Team. Pra você ver mesmo, hein. Pra você chegar aqui e ver, beleza? Tô aqui sentado, irmão. Tô de boa sentadão te esperando. Tu não é macho? Então vem me buscar então. Vem você e mais cinco. Vem você e mais cinco, porra. Chama todo mundo. Demorou? Tô com a camisa escrita Marquezine Team. Vem pra mão. Vem pra mão, irmão. Vem pra mão. Ih, irmão. Qual foi? O que é isso aí? O que, irmão? Fala na minha descrição, meu. Ih, porra, é isso aí. Tá gostando? Mas só falei sua descrição, mas não é nada contigo não, irmão. Pô, ah, tá. Pode sentar aí, pode ficar de boa aí, meu parceiro. Pode ficar de boa, meu parceiro. Maluco, pô. Maluco não. Maluco não. Maluco também não. Maluco não. Aí tu me esculaste. Não, não, tô de boa, tô de boa. Sou maluco, sou maluco, sou maluco, sou maluco. Concordo contigo, sou maluco. Pô. Fala aí, irmão. Ei. Fala aí, pô. Ah, o que é isso? Qual foi, irmão? Pô, tu ligou pra mim falando que tava aqui isso, isso, isso e aquilo. Tu falou pra mim vir, que ia fazer acontecer. Eu tô aí, pô. Ih, tu tá maluco, irmão. Não foi tu que ligou, irmão? Ih, tu tá maluco. Eu tô nem celular, irmão. Tu não me ligou, parceiro. Não me ligou, tu me ligou, irmão. Aqui, irmão. Nem celular eu tenho, irmão. Pô, mas tu me ligou. Tu falou que tava com a camisa do tio aí. Marquezina, essa parada todinha. Havaiana branca. Falou, pô. Como é que tu tava, pô. Ih, tu tá ficando maluco. Quem veio foi um gordinho, barbundo. Gordinho? É, pô. Não, mas... A voz é parecida contigo. Não foi tu, não? Não foi tu mesmo, não, mano? Mas tu falou, não tô roncando, não. Não tô roncando, só falando que foi tu, pô. Aí eu vi, pô. Pô, eu não fui. Tá maluco, pô. Aí ele aí, ó. Foi ele, ó. Pô, esse maluco aí, pô. O cara que apareceu vai me bater, rapaz. Pô, tu não me ligou, mano? Não foi tu que ligou? Mas ele tá diferente de tu, irmão. A roupa... Me ligaram falando que tava de Havaiana. Ei, ei. Eu liguei pra alguém. Você viu? Acabei de chegar aqui. Pô, bagulho, eu vim aqui à toa, pô. Sou turista. Vila de Alphaville, irmão. Não, tu não é sujeito homem. Fala com o cara aí agora, a merda aí. Não, sujeito homem não. E você arruma um problema comigo. Vai ser dois contra você agora. Pô, tu deu a descrição, vi. Ah, eu sou da página. Não foi tu mesmo não, mano? Não, tá sentado, irmão. Sentadinho aqui, pegando o sol. Acabei de trabalhar mais, irmão. Fala aí. Fala aí. Eu vi que tava de longe e ele mesmo te zoou. Porra, mano. Aí foi fogo, velho. Ele mesmo te zoou, parceiro. Aí foi tu que ligou. Foi tu que ligou não, mano? Não, mano. Tô falando sério. Parem com essa porra. Sabe por quê? Eu parei com essa porra, que essa porra é uma pegadinha. Ah, qual é, pô. Depois de dia de trabalho... A câmera lá atrás. Olha lá atrás. Olha lá atrás. É uma brincadeira contigo aqui, meu parceiro. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado pela participação aqui, meu irmão. Obrigado, tá? Fala aí, meu parceiro. Cheguei aqui. Tô aqui mesmo. Tô aqui. Tô aqui no Beco da Macumba, irmão. No Beco da Macumba, aqui na entrada da praia. É, tu vai pegar ninguém, irmão. Vai pegar ninguém, irmão. Corpo fechado, irmão. Não pega não, meu irmão. Corpo fechado, meu irmão. Isso é só caoseta, irmão. Vai pegar nada. Quer pegar então? Tu agora virou machão, né? Então vem me pegar aqui. Tô no Beco da Macumba, irmão. Tô com dois cachorros passeando aqui. Tô com uma bermuda vermelha. Uma camisa branca. Tô musculoso. Tô malhando. Tô lutando, irmão. Agora a parada vai ser diferente pro teu lado. Que porra, meu irmão. Já fico até bolado com uma situação dessa, irmão. Fico até bolado com uma situação dessa. Fico até nervoso. Vem me pegar então. Tô te esperando aqui. Tirou cinco minutos. Tá perto? Tirou cinco minutos pra estar aqui. Demorou então. Que negócio é esse aí, meu irmão. Eu tô na descrição por quê, meu pai. Oi? Pô, que negócio é esse aí, meu irmão? O que que foi? Tô falando de roupa branca, camiseta, fortão aqui. Pô, tu é gordinho. Como é que tá falando comigo? Meu irmão, se liga no meu papo não, valeu? Já arrumei problema demais hoje. Tá bom, né? Paz pra você. Fica aí com teu cachorro na paz. É esse aí, meu irmão. Não, de boa, meu irmão. De boa, de boa, irmão. De boa. Quero ver se vai me pegar mesmo. Quero ver. E aí, irmão? E aí? Falou pra mim vir. Falou pra mim vir. Tu maluco o quê? Tu falou pra mim vir aqui e tal. Tava com dois cachorros. Bermuda vermelha, camiseta branca. E é carcaça e é isso e aquilo. Falou que é lutador, não sei o quê. E aí? Tô aqui, pô. Falou pra mim vir. Eu te liguei não, meu irmão. Tu falou pra mim vir, irmão. Que porra é essa aí, amigo? Tu falou pra mim vir, irmão. Pô, mas isso aí é o seguinte, irmão. Isso aí na mão não tem que passar na mão, meu irmão. Ué, então contigo mesmo, irmão. Contigo mesmo, contigo mesmo. Contigo mesmo. Contigo mesmo. Contigo mesmo, parceiro. Você na mão, meu irmão. Ué, contigo mesmo, irmão. É, contigo mesmo. Contigo mesmo. Contigo mesmo. Contigo mesmo, parceiro. E aí? Olha aí, olha aí. Foi esse cara aqui, amigo. Esse cara que tá falando que é esse cara aqui? Pra me pegar distraído? Qual foi? Ele que tá fazendo ligação aqui de que tava boladão, tá dando um tapa na cara do cara, que tá te chamando. Eu? Eu, meu parceiro. Olha bem pra mim, olha bem pra mim. Você falou que era fortão. Eu sou fortão? Porra. Eu sou fortão? Você falou que era fortão, meu irmão. Olha pra mim, eu sou fortão. Eu sou fortão, porra. Não sou não. Sou gordo, é diferente. Eu não arrumei problema com ninguém. Você ligou pro cara aqui, meu irmão. Eu liguei? Eu liguei? Pô, você ligou pra ele? Na verdade, eu liguei mesmo, mano. Mas eu não tenho peito pra pegar ele não. Eu não vou pegar ninguém não. Eu vou pegar ele, meu irmão. Ele pega também, pô. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Relaxa, a câmera lá. Relaxa, tranquilo. Olha pra lá, tem uma câmera lá. É pegadinha, é zoeira. Relaxa, fica tranquilo. Fica tranquilo, paisão. Fica tranquilo. Não bate nele, não. Fica tranquilo. O homem aí. O homem é brabo, hein? 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 Irmão, posso colocar a imagem no ar? Dá pegadinha? Vou pegar a atualização de imagem. Já é? Aê! Tudo bem no story. Olhe, cheio de mar. Tô estiloso. Chique, confortável, veloz e furioso. Mano, não me escondo. Teto, fibra de carbono. Hoje tô te observando com o farol, olho de anjo. Eles dizem que eu sou. O homem é brabo, né? Onde eu vou? Onde eu vou? Onde eu vou? Onde eu vou? Graças a Deus. O homem está onde estou. Fast and Furious. Vem pro rolê. Yuri Black. Escasso. IJR Dublê. RJ, é minha casa. Aqui missão cumprida. É missão executada. Ei, chefe pode executar a missão. Se não der dedo no like, você vai ficar sem mão. Ei, JR Dublê. Se já tá no canal, você pode se inscrever. Nós por nós. É mais ou menos assim. Me mandou pra uma área estranha, chefe. Chefe cedeu a descrição. Três caras no salão fazendo um corte feio. Qual a sugestão? Beleza, eu tô na frente só de ser o comando. O cara tá reclamando. Tenho certeza que é esse o bando. A pergunta é a seguinte, então responda a questão. Chefe, posso executar a missão? Não sobrou nenhum pra contar a história aqui. Só te ser o próximo alvo pra eu poder prosseguir. Então, segue esse plano, mano. Cê tá duvidando tanto de medo normal. Que cê nem fica sobrando de trono, mano. Cê sobe, tá longe. Sujeito homem, cê pede, correu pra longe. Fou cara feia e fala. Nem tenta entender o plano, é louco no rolê. Só acha pro seu correio disso. Vai pegar você e se esconde, vai perder. Sou letra pra você ver. Ei, JR Dublê. Dublê. Só sobe aqui quem é de verdade. Tá ligado eu retorno a atividade. Fica amado, tô passando a ser. E não salva ninguém. Let's go! Não vai ficar nenhuma ação. A onda é clara, então segue o alvo. Faça a pergunta, segue a questão. Deixa, você executa a missão. Saio correndo, não tô te vendo, eu tô te vendo. Vivo o momento e tu tá de cara e nem sabe o que tá acontecendo. EJ 40 graus, ou só pra cada um, só pra ficar legal. Sem medo eu tô de boa aqui.